Quinta parte, cabala de predição, ouvi porque falarei coisas excelentes e abrirei meus lábios para coisas justas, pois minha boca falará a verdade e a impiedade abomina meus lábios. Justas são todas as razões de minha boca. Não há nela coisa perversa nem deturpada. Todas elas são retas para aquele que entende e razoáveis aos que encontraram a sabedoria. Provérbios capítulo 8, versículos 6 a 9. Capítulo 85 Preparação O gênero de clarividência mais elevado que existe no universo é a consciência. Todos os avatares ou mensageiros dos mundos superiores foram clarividentes supraconscientes. Hermes Trismegistros, Rama, Krishna, Buddha, Jesus Cristo e etc. Foram seres supraconscientes, mensageiros dos mundos superiores, iniciadores de novas eras de evolução histórica. Imaginação, inspiração e intuição são os três caminhos obrigatórios da iniciação. Vamos examinar em separado cada um destes três escalões. Iniciemos pela imaginação. Para o sábio, imaginar é ver. A imaginação é o translúcido da alma. O importante é aprender a concentrar o pensamento em uma só coisa. Aquele que aprende a pensar em uma só coisa faz maravilhas e prodígios. O discípulo que queira alcançar o conhecimento imaginativo deve aprender a concentrar-se e saber meditar profundamente. O melhor exercício para alcançar o conhecimento imaginativo é o seguinte. Sentados, frente a uma planta, nos concentremos nela até esquecermos tudo o que não seja ela. Em seguida, fechando os olhos, adormecemos conversando em nossa imaginação, a forma e figura da planta, sua estrutura, seu perfume, sua cor. O discípulo imaginará as células vivas da planta. O discípulo deve provocar o sono durante estas práticas. O discípulo dormitando meditará profundamente na constituição interna do vegetal, que possui protoplasma, membrana e núcleo. O protoplasma é uma substância viscosa, elástica e transparente muito parecida com a clara do ovo, matéria albuminoide. O discípulo dormitando deve refletir sobre os quatro elementos fundamentais do protoplasma da célula vegetal. Esses quatro elementos são o carbono, o oxigênio, o hidrogênio e o nitrogênio. A membrana é uma substância maravilhosa sem cor, que na água é completamente insolúvel. Essa substância é a famosa celulose. O discípulo bem concentrado imaginará o núcleo da célula como um pequeno corpúsculo, onde palpita a grande vida universal. Dentro do núcleo está o filamento nuclear, o suco nuclear e os nucleolos, envoltos por uma membrana nuclear. Os nucleolos são corpúsculos infinitamente cheios de brilho e beleza, produtos residuais das reações incessantes do organismo vegetal. O discípulo bem concentrado deve imaginar, com toda a precisão lógica, todas essas substâncias minerais e combinações orgânicas que se desenvolvem harmoniosamente no protoplasma celular da planta. Pensai nos grãos de amido e na portentosa clorofila, sem a qual seria impossível chegar a sínteses orgânicas perfeitas. A clorofila se apresenta de forma granulada. Cloro leucócitos, de cor amarela muito formosa. Chantofila, esta última sobre os raios solares, se colore com esse verde tão precioso de vegetal. Toda planta é uma perfeita comunidade celular, de perfeições incalculáveis. O estudante deve meditar na perfeição da planta e em todos os seus processos científicos, cheio de uma beatitude mística e encantado de tanta beleza. O místico ser se extasia, recordando todos os fenômenos de nutrição, relação e reprodução de cada célula vegetal. Vejamos o cálice da flor, ali estão seus órgãos sexuais, ali está o pólen, elemento reprodutor masculino, ali está o pistilo, ou giniceu, órgão feminino preciosíssimo com seu ovário, estilo e estigma. O ovário é um saco cheio de óvulos maravilhosos. Com relação ao pistilo, os estames podem ocupar distintas posições, inserção por baixo do ovário, ao redor do ovário ou por cima dele. A fecundação se verifica com a função dos germens femininos e gametas masculinos. O pólen, gameta masculino, após sair da antera, chega então ao ovário da planta onde o óvulo, gameta feminino, o espera ansioso. A semente é óvulo precioso e encantador, que após ter sido fecundado, se transforma e cresce. Lembre agora o estudante, aquela época em que neste momento está meditando. Brotava como um talinho delicado, imagine-se ela crescendo lentamente, até vê-la com a imaginação fazendo brotar ramos, folhas e flores. Mas, recorde que tudo que nasce, tem de morrer. Imagine agora o processo de morrer da planta. Suas flores murcham, suas flores secam e o vento as leva. E por último, só fica algum lenho seco. Este processo de nascer e de morrer é maravilhoso. Meditando em todo esse processo de nascer e de morrer de uma planta. Meditando em toda essa maravilhosa vida do vegetal. Se a concentração é perfeita e se o sono logra fazer-se profundo, então giram chakras do corpo astral e se desempenham, se desenvolvem. A meditação deve ser correta, a mente deve ser exata. Necessita-se o pensamento lógico e o conceito exato, a fim de que os sentidos internos se desenvolvam absolutamente perfeitos. Toda incoerência, toda falta de lógica e de equilíbrio moral obstrui e danifica a evolução e o progresso dos chakras ou discos ou flores de lótus do corpo astral. O estudante necessita de muita paciência, vontade, tenacidade e fé absolutamente consciente. Em um dia qualquer, entre sonhos surge, durante a meditação, um quadro longíquo, uma paisagem da natureza, um rosto e etc. Este é o sinal de que se está progredindo. O estudante se leva pouco a pouco ao conhecimento imaginativo. O estudante vai rasgando o véu de Isis pouco a pouco. Em um dia qualquer, desaparece a planta na qual está meditando e então vê uma linda criança substituindo o vegetal. Essa criança é o elemental da planta, a alma vegetal. Mais tarde, durante o sono, desperta sua consciência e então pode dizer quando o estudante goza de consciência contínua, já não sonha, já não pode sonhar, porque sua consciência está desperta. Então, mesmo que seu corpo esteja adormecido, ele se move consciente nos mundos superiores. A meditação exata desperta os sentidos internos e produz uma transformação total dos corpos internos. Aquele que desperta a consciência chegou ao conhecimento imaginativo. Move-se no mundo de imagens simbólicas. Aqueles símbolos que antes via, quando sonhava, agora os vê sem sonhar. Antes os via na consciência adormecida. Agora se move entre eles com consciência de vigília, mesmo que seu corpo físico esteja profundamente adormecido. Ao chegar ao conhecimento imaginativo, o estudante vê os símbolos, mas não os entende. Compreende que toda a natureza é uma escrita viva que não conhece. Necessita levar-se ao conhecimento inspirado para interpretar os símbolos sagrados da grande natureza. Inspiração. Vamos agora estudar a inspiração. O conhecimento inspirado nos confere o poder de interpretar os símbolos da grande natureza. A interpretação de símbolos é muito delicada. Muitos clarividentes se tornaram homicidas ou caíram no delito da colúnia pública por não saber interpretar os símbolos. Os símbolos devem ser analisados friamente, sem superstição, malícia, desconfiança, orgulho, vaidade, fanatismo, preconceito, pré-julgamento, ódios, inveja, cobiça, ciúmes, etc. Todos os defeitos são o eu do mim mesmo, o ego reencarnante. Quando eu intervenho, traduzindo, interpretando símbolos, então altero o significado da escrita secreta e o clarividente cai no delito que pode levá-lo ao cárcere. A interpretação deve ser tremendamente analítica, altamente científica e essencialmente mística. É preciso aprender a ver e a interpretar na ausência do eu do mim mesmo. Há muitos místicos que lhes parece estranho que nós, os irmãos do movimento gnóstico universal, falemos da divina clarividência com o código penal na mão. Esses que assim pensam, consideram a espiritualidade como uma coisa que não tem relação com a vida diária. Essas pessoas vão mal, estão equivocadas, ignoram que o que é cada alma nos mundos superiores é o resultado exato da vida diária que todos levamos neste vale de lágrimas. Se nossas palavras, pensamentos e atos não são justos, então o resultado aparece nos mundos internos e a lei cai sobre nós. Lei é a lei. A ignorância da lei não exclui seu cumprimento. O pior pecado é a ignorância. Ensinar ao que não sabe é obra de misericórdia. Sobre os homens clarividentes pesa toda a tremenda responsabilidade da lei. É preciso saber interpretar os símbolos da grande natureza na ausência absoluta do eu. Porém, se deve multiplicar a autocrítica. Porque quando o eu do clarividente crê que sabe muito, então sente-se infalível, onisciente, sábio e até sumpõe que vê e que interpreta na ausência do eu. Esta classe de clarividência fortifica tanto eu que termina por converter-se em demônios terrivelmente perversos. Quando um clarividente desta classe vê seu próprio Deus interno, então traduz a visão de acordo com seu critério tenebroso e exclama dizendo Vou muito bem. É preciso saber interpretar, baseando-se na lei das analogias filosóficas, na lei das correspondências e da cabala numérica. Nós recomendamos a cabala mística de Dion Fortune. Este livro é maravilhoso. Estudem-no. Aquele que tem ódios, ressentimentos, ciúmes, invejas, orgulhos e etc. Não consegue levar-se até o segundo escalão chamado conhecimento inspirado. Quando nos elevamos ao conhecimento inspirado, entendemos e compreendemos que a acumulação acidental de objetos não existe. Realmente, todos os fenômenos da natureza e todos os objetos se acham intimamente ligados organicamente entre si, Dependendo internamente um dos outros e condicionando-se entre si mutuamente. Realmente, nenhum fenômeno da natureza pode ser compreendido integralmente se o considerarmos isoladamente. Tudo está em incessante movimento. Tudo muda. Nada está quieto. Em todo objeto existe a luta interna. O objeto é positivo e negativo ao mesmo tempo. O quantitativo se transforma em qualitativo. A evolução é um processo de complicação da energia. O conhecimento inspirado nos permite conhecer a inter-relação entre tudo o que é, foi e será. A matéria não é, senão, energia condensada. As infinitas modificações da energia são absolutamente desconhecidas, tanto para o materialismo histórico, quanto para o materialismo dialético. Energia é igual a massa vezes velocidade da luz ao quadrado. Nós, os gnósticos, nos afastamos da luta antitética que existe entre a metafísica e o materialismo dialético. Esses são dois polos da ignorância, as duas antíteses do erro. Vamos por outro caminho. Somos gnósticos. Consideramos a vida como um todo integral. O objeto é um ponto no espaço que serve de veículo a determinadas somas de valores. O conhecimento inspirado nos permite estudar a íntima relação existente entre todas as formas e valores da grande natureza. O materialismo dialético não conhece os valores, só estuda o objeto. A metafísica não conhece os valores e nem o objeto. Nós, os gnósticos, nos afastamos das duas antíteses da ignorância e estudamos o homem e a natureza integralmente. A vida é toda energia determinada e determinadora. A vida é sujeito e objeto ao mesmo tempo. O discípulo que queira chegar ao conhecimento inspirado deve concentrar-se profundamente na música. A flauta mágica de Mozart nos recorda uma iniciação egípcia. As nove sinfonias de Beethoven e muitas outras grandes composições clássicas nos levam aos mundos superiores. O discípulo, concentrado profundamente na música, deverá observar-se nela, como a abelha no mel, produto de todo o seu trabalho. Quando o discípulo já chegou ao conhecimento inspirado, então deve preparar-se para o conhecimento intuitivo. Intuição O mundo das intuições é o mundo das matemáticas. O estudante que queira elevar-se ao mundo da intuição deve ser matemático ou, pelo menos, ter noções de aritmética. As fórmulas matemáticas conferem o conhecimento intuitivo. O estudante deve concentrar-se em uma fórmula matemática e meditar profundamente nela. Depois, deve esvaziar a mente e colocá-la totalmente em branco. Logo, aguardar que o ser interno nos ensine o conceito de conteúdo encerrado na fórmula matemática. Por exemplo, antes que Kepler enunciasse publicamente seu famoso princípio de que os quadrados dos tempos das evoluções dos planetas ao redor do Sol são entre si os cubos de suas distâncias, A fórmula já existia, estava contida no sistema solar, mesmo que os sábios não a conhecessem. O estudante pode concentrar-se mentalmente nesta fórmula, esvaziar sua mente, adormecer com a mente em branco e aguardar que seu próprio ser interno lhe revele todos os segredos maravilhosos contidos na fórmula de Kepler. A fórmula de Newton sobre a gravitação universal também pode servir para exercitar-nos na iniciação. Esta fórmula é a seguinte. Os corpos se atraem na razão direta de suas massas e na razão inversa ao quadrado de suas distâncias. Se o estudante pratica com tenacidade e suprema paciência, seu próprio ser interno lhe ensinará ou instruirá na obra. Então estudará aos pés do mestre, se levará ao conhecimento intuitivo. Imaginação, inspiração e intuição são os três caminhos obrigatórios da iniciação. Aquele que subiu as três etapas do conhecimento direto alcançou a supraconsciência. No mundo da intuição só encontramos a onisciência. O mundo da intuição é o mundo do ser, é o mundo do íntimo. Nesse mundo não pode entrar o eu ou mim mesmo ou o ego. O mundo da intuição é o espírito universal de vida. O mundo do conhecimento imaginativo é o mundo de imagens simbólicas. A inspiração nos confere o poder de interpretar símbolos. No mundo da intuição vemos o grande teatro cósmico e somos os espectadores. Nós assistimos ao grande drama da vida. Nesse mundo todo o drama se apresenta na cena cósmica, se reduz a terríveis operações aritméticas. Esse é o anfiteatro da ciência cósmica. Dessa região das matemáticas, vemos que existem massas físicas que estão por cima e por baixo dos limites de percepção sensorial externa. Essas massas são invisíveis, só se percebem com a clara evidência. A matéria é a energia condensada. Quando a vibração é muito lenta, a massa está abaixo dos limites de percepção sensorial externa. Quando o movimento vibratório é muito rápido, a massa está acima dos limites de percepção sensorial externa. Com o telescópio, só podemos ver mundos cujo grau de vibração está ativo dentro dos limites de percepção sensorial. Por cima e por baixo dos limites de percepção sensorial externa, existem mundos, sistemas solares e constelações povoadas de toda a classe de seres vivos. A chamada matéria é a energia que se condensa em massas infinitas. É muito pouco o que os cientistas de percepção externa conseguem perceber. O materialismo dialético e a metafísica resultam atualmente extemporâneos e antiquados. Nós, os irmãos do movimento gnóstico, vamos por um caminho diferente. É urgente que os homens de ciência estudem o tratado de ciência oculta do Dr. Rodolfo Steiner, grande médico úlgaro nascido em 1861, amigo e discípulo de Nietzsche e de Ernesto Hackel, fundador da Sociedade Antroposófica. É indispensável que aqueles amantes da ciência investiguem profundamente a portentosa sabedoria oriental vertida como um rio de ouro nas páginas imortais da doutrina secreta. Essa obra consta de seis volumes e é um monumento da sabedoria arcaica. A grande mestra Helena Petrovska Blavatsky é a genial autora desse tesouro precioso da sabedoria antiga. Aqueles que alcançam a supraconsciência se convertem em verdadeiros clarividentes e iluminados. Nenhum autêntico clarividente se evangloria de suas faculdades. Nenhum legítimo clarividente diz que é clarividente. Quando um verdadeiro clarividente vê algo importante, dá seu conceito com refinada cultura e respeito supremo ao próximo. É assim como todos aqueles que chegaram aos cumes inefáveis da supraconsciência se distinguem por seu cavaleirismo, humildade e modéstia. Leia o Kundalini Yoga de Sivananda. Medite na bendita loja branca. Perscrute os tesouros gnósticos. Medite na profunda simbologia contida em cada um dos arcanos do tarot. Aqueles que alcancem as alturas da supraconsciência entram no anfiteatro da ciência cósmica. O tríplice caminho de ciência, filosofia e mística cósmica revolucionária nos conduz às regiões inefáveis da grande luz. A Gnosis é altamente científica, altamente filosófica e transcendentalmente mística. Nota, este capítulo é uma transcrição do numeral 22 do livro Noções Fundamentais de Endocrinologia e Criminologia. Para que o discípulo complete sua preparação para usar a cabala de predição com toda a pureza que é o requisito indispensável, pode estudar o capítulo número 17, Disciplina Esotérica da Mente, do livro Rosa Igna, que é o complemento do capítulo aqui exposto. Meditai profundamente no número 85 e em suas somas cabalísticas examinai com o mais profundo de vossa alma, que ali se encontre a chave para a preparação à cabala de predição. 85 8 mais 5 igual a 13 1 mais 3 igual a 4 8 Paciência 5 Inteligência 13 Morte mística 3 Trabalho com a Mãe Divina 1 Vontade 4 Trabalho com a Cruz Com o Sexo Capítulo 86 Predição Síntese Arcano 1 O Mago O Homem Espada Vontade Poder Arcano 2 A Sacerdotisa A Mulher do Mago Ciência Oculta Favorável Arcano 3 A Imperatriz A Mãe Divina Produção Material E Espiritual Arcano 4 O Imperador Mando Progresso Êxito Misericórdia Arcano 5 O Hierarca O Rigor A Lei O Carma Marte Guerra Arcano 6 A Indecisão O Enamorado Vitória Boa Sorte Arcano 7 O Triunfo O Carro de Guerra Guerras Guerras Lutas Expiação Dor Amargura Arcano 8 A Justiça O Arcano Dejó Sofrimentos Provas Dor Arcano 9 O Eremita A Iniciação Solidão Sofrimentos Arcano 10 A Retribuição A Roda da Fortuna Bons Negócios Mudanças Arcano 11 A Persuasão O Leão Domado Favorece a Lei Que Não Haja Temor Marte Arcano 12 O Apostolado O Sacrifício Provas e Dor Arcano AZF Nos Tira Da Dor Arcano 13 A Imortalidade Morte E Ressurreição Transformações Indica Mudança Total Arcano 14 A Temperança Matrimônio Associação Longa Vida Estabilidade Desfavorável Desfavorável Para Mudança Arcano 15 A Paixão Tifomba Fomito Fracassos Amorosos Anuncia Perigos Arcano 16 A Fragilidade A Torre Fulminada Castigo Queda Terrível Evite-se esta data Arcano 17 A Esperança A Esperança A Estrela da Esperança Significa Esperança E Espera Arcano 18 O Crepúsculo Inimigos Ocultos Os inimigos ocultos investem a qualquer momento Enfermidades Desfavorável para negócios Arcano 19 Arcano 19 A Inspiração O Sol Radiante Êxitos Boa Sorte A Pedra Filosofal Arcano 20 A Ressurreição A Ressurreição dos Mortos Mudanças Favoráveis Aproveite-as Acabar com as Debilidades Arcano 21 Arcano 21 A Transmutação O Louco A Insensatez Desmoralização Total para o Mal Chave Mágica Una Olim Antítese Inimigos de Ira Nabife Arcano 22 Arcano 22 O Regresso A Verdade A Coroa da Vida Triunfo Tudo sai bem Poder Força Boa Sorte Capítulo 87 Arcano Número 1 O Arcano Número 1 significa O que se inicia O que começa O que se semeia O que principia Todo começo é difícil É preciso trabalhar duro É preciso semear Para poder colher Dá aptidão Para resolver os problemas Confere poder Tanto para despertar Quanto para dominar As paixões no mundo físico Tende Para a organização Dos elementos naturais E o domínio das forças Em movimento Dá aptidão Para adquirir Dispor Modelar Aplicar O Arcano Número 1 É a unidade O princípio da luz O Pai O mundo como manifestação O homem como unidade viva Completa em si mesmo O fundamento da razão De todos os atos A síntese de tudo A iniciação nos mistérios E o poder Para decifrá-los E servir-se deles O poder volitivo O Arcano Número 1 Dá o triunfo Mas com luta Devido ao karma Sefirotica Balístico Keter Letra hebraica Aleph Axioma Transcendente Ser em tuas obras Como és Em teus pensamentos Elemento de predição Promete domínios Dos obstáculos materiais Novas relações sociais Iniciativas felizes O concurso de amigos fiéis Que ajudam no desenvolvimento Dos projetos e amigos ciumentos Que os obstaculizam Capítulo 88 Arcano Número 2 O Arcano Número 2 É a tese Delineando a antítese Por meio deste arcano Se modela Se faz a matriz Onde as imagens tomam forma É a fonte que acumula As águas do manancial É a manifestação Dual Da unidade A unidade Ao desdobrar-se Dá origem A feminilidade Receptora E produtora Em toda a natureza Sefirot Kabbalístico Shokmah Letra hebraica Bef Axioma Transcendente O vento E as ondas Vão sempre a favor De quem sabe navegar Elemento de predição Atrações e repulsões Perdas e ganhos Subidas e descidas Inspirações favoráveis A iniciativa E a secreta oposição De outros Para levar o iniciado A um bom fim Capítulo 89 Arcano número 3 O arcano número 3 Diz que ele é o modelador É claro que Por meio do verbo Modela-se tudo na criação Na natureza O arcano número 3 Significa êxito É produção Tanto material Quanto espiritual Sefirot Kabbalístico Binah Letra hebraica Gimel Axioma Transcendente Tecendo está Teotear Tecido para teu uso E tecidos que não há de usar Elementos de predição Multiplicação dos bens materiais Prosperidade nos negócios Abundância Riqueza Êxito Obstáculos a vencer E satisfações a medidas Que são vencidos Capítulo 90 Arcano número 4 O arcano número 4 Nele existem As quatro concordâncias Estas são Afirmação Negação Discussão E sedução Sefirot Kabbalístico Shesed Letra hebraica Daleth Axioma Transcendente Ao trabalho De tuas mãos Dá benção E no do pensamento Coloca coração Elemento De predição Promete lucros materiais Bases Para mais altos Empreendimentos Resultados Resultados favoráveis No esforço investidos E condições penosas Para lográ-los As amizades São simultaneamente Ajuda E obstáculo A sorte É própria E adversa Ao mesmo tempo Capítulo 91 Arcano número 5 O Arcano número 5 O Arcano número 5 é A Indicação Demonstração Ensinamento Lei Kármica Filosofia Ciência Arte É a lei O rigor Sefirot Cabalístico Jeburá Letra hebraica He Axioma Transcendente Pelos ouvidos Te havia ouvido Mas agora Meus olhos Te veem E meu coração Te sente Elemento De predição Liberdade E restrições Novas experiências Acquisição De ensinamentos Proveitosos Amores Inamoricos Viagens De prosperidade Malograda Amigos Propícios E amigos De aljúrio Sinistro Seres E coisas Que vêm E se vão Os primeiros Para irem Os segundos Para regressarem Capítulo 92 Arcano Número 6 O Arcano Número 6 É o Enamorado Encadeamento Equilíbrio Luta Terrível Entre o amor E o desejo União Amorosa De homem E mulher Enlace É suprema Afirmação Do Cristo Interno É a suprema Negação Do demônio No Arcano Número 6 Encontra-se Em ter De escolher Este Ou aquele caminho Deveres Nas relações Dos sexos Antagonismos De forças Separações E divórcios Possessão Do que se Persegue E ardentes Desejos Que se cumprem Uns que Satisfazem E outros Que frustram Capítulo 93 Arcano Número 7 O Arcano Número 7 É luta Batalha Dificuldades O guerreiro O guerreiro Deve aprender A usar O báculo E a espada Assim Logrará A grande vitória Nossa divisa É Telema Vontade Sefirot Kabalisco Netza Letra hebraica Zain Axioma Transcendente Quando a ciência Entrar em teu coração E a sabedoria For doce A tua alma Pede E te será dado Elemento De predição Promete Poder magnético Intelecção Acertada União De intelecto E intuição Justiça E reparações Honra E desonra Êxito No que se Persegue Com empenho Satisfações E contrariedades Capítulo 94 Arcano Número 8 O Arcano Número 8 Significa Duras Provas É a retidão A justiça O equilíbrio É preciso Buscar o bem Custe O que custar Pois os mestres Da medicina Quando se trata De algum enfermo Que esteja morrendo Eles tentam Salvá-lo Porque essa É a lei Eles cumprem Com Fazer o bem O Arcano Número 8 Se encontram As provas Iniciáticas Sefirot Cabalístico Hod Letra hebraica Sheth Axioma Transcendente Edifica um altar Em teu coração Mas não faças De teu coração Um altar Elemento Depredição Promete Retribuições Castigos E recompensas Gratidões E ingratidões Compensação Por serviços Prestados Capítulo 95 Arcano Número 9 O Arcano Número 9 É o Hermitão Prudente Sábio É a solidão Na nona esfera Há grandes dores Na nona esfera Existe a suprema dor Como diz Dante Na divina comédia É preciso aprender A entender Precisa-se aprender A sofrer A ser resignados Os que não são Fracassam Sephirote Kabbalístico Iesod Letra hebraica Teth Axioma Transcendente Sobe a montanha E contempla A terra prometida Mas não te digo Que entrarás nela Elemento Depredição Promete ciência Para fazer descobrimentos Ordem Ao realizá-los E cautela Para servir-se deles Associações Propícias E associações Infaustas Amigos Que ajudam E amigos Que obstaculizam Luz de razão E luz De intuição A primeira Para o imediato E a segunda Para o que há de ser Capítulo 96 Arcano Número 10 O Arcano Número 10 Do ponto de vista Esotérico É realmente Transcendental O círculo Com ponto No centro É um símbolo Totalmente Fálico O ponto Prolongando-se Se transforma Em linha O Lingam Se colocarmos A linha Esquerda Temos o Número 10 Neste número Encontram-se Todos os segredos Do Lingam As leis de Irradiação Da árvore Do conhecimento O Arcano Número 10 É a roda É a roda dos séculos Na trágica roda Que é a lei Do antigo retorno É lógico Que esta lei Esteja Intimamente Ligada A lei De recorrência Isto é Tudo volta a acontecer Tal como sucedeu Mais suas consequências Boas ou más Os mesmos dramas Se repetem Isso se chama Karma Sefirot Kabbalístico Malkut Letra hebraica Yod Quando fazemos Uma petição Muitas vezes Nos respondem Os anjos Mostrando-nos O relógio O discípulo Deve fixar-se Na hora do relógio Esse é o relógio Do destino No horário Está a resposta Em alegoria esotérica Sempre se responde Alguém Com o relógio É preciso aprender A entender O relógio Horário Primeira hora De Apolônio Estudo transcendental Do ocultismo Axioma Transcendente Custoso É o saber Que compras Com a experiência E mais custoso O que te falta Comprar Elemento De predição Promete boa E má sorte Elevações E descensos Posses legítimas E posses Duvidosas Recomendações Recomendações De contingências Passadas E circunstâncias Que se repetem De forma Distinta Capítulo 97 Arcano Número 11 O Arcano Número 11 É o trabalho Com o fogo Com a força Do amor A persuasão Em si mesmo É uma força De ordem Espiritual Sutil A sabedoria Oculta Diz Avivai a chama Do espírito Com a força Do amor A persuasão Tem mais poder Que a violência Letra hebraica Kaf Horário Segunda hora De Apolônio Axioma Transcendente Prazeroso Na esperança Sofrido Na tribulação Ser constante Na oração Elemento De predição Promete controle Da direção Que se segue O domínio Dos elementos Vitalidade Rejuvenescimento Acquisição E perda De amigos Por coisas Da família Penas Obstáculos Ciúmes Traições E resignação Para sobrelevar As contrariedades Capítulo 98 Arcano Número 12 O Arcano Número 12 Implica Sacrifícios Sofrimentos É a carta Do apostolado O Arcano Número 12 Traz muitos Sofrimentos Muitas lutas Tem uma síntese Muito bonita Porque 1 mais 2 Igual a 3 O que significa Produção Tanto material Quanto espiritual É poderoso É poderoso no espiritual E social Este arcano Promete luta No econômico E no social Letra hebraica Lamed Horário Terceira hora De Apolônio As serpentes Os cães E o fogo Magia sexual Trabalho Com Kundalini Axioma Transcendente Ainda que o sol Te fadigue De dia E a lua Tem tristeza De noite Não leves Teus pés Ao escorregadio Nem durmas Quando montas Guarda Elemento Depredição Promete Contrariedades Angústias Quedas Perdas Materiais Em certas Condições Da vida E ganhos Em outras Pressentimentos Que animam E pressentimentos Que desencorajam Capítulo 99 Arcano Número 13 O Arcano Número 13 É morte Mas também Significa Algo Novo Pode haver Riqueza Pode haver Miséria É um número De grandes Sínteses O Arcano Número Contém O Evangelho De Judas Judas Representa A morte Do eu O Evangelho De Judas É o da morte É da dissolução Do ego Judas Simboliza O ego O qual deve-se Decapitar Letra hebraica Mem Horário Nos acenda Axioma Transcendente A noite Passou E chegou O novo dia Veste-te Pois com as Armas da luz Elemento De predição Promete Desenganos Desilusões Mortes De afetos Solicitações Negadas Colapso Gozos puros E gratos A alma Melhoras De doloroso Desfrute Ajuda De amigos Inovação De condições As boas Para pior E as más Para melhor Capítulo 100 Arcano Número 14 O Arcano Número 14 É a castidade A transmutação Das águas É preciso Trabalhar duro Cinzelando a pedra Sem a qual Não se pode Conseguir A transmutação Sexual Letra hebraica Num Horário Quinta hora De Apolônio As águas Superiores Do céu Durante este tempo O discípulo Aprende a ser Puro E casto Porque compreende O valor De seu líquido Seminal Axioma Transcendente Não sejas Como palha Diante do vento Nem como vento Diante da palha Elemento De predição Promete amizades Afetos Recíprocos Obregações Combinações Químicas De interesses Amores Aflitivos Amores Devotos Amores Traiçoeiros Coisas Que ficam E coisas Que vão As primeiras Para irem As segundas Para voltarem Capítulo 101 Arcano Número 15 O Arcano Número 15 Representa A paixão Baseada No fogo Luciférico É necessário Saber Que o defeito Principal É a paixão Sexual A luxúria Na síntese Cabalística Do Arcano Número 15 Temos que 1 mais 5 Igual a 6 O 6 em si mesmo É o sexo Significa Que no sexo Está a maior Força Que pode Libertar O homem Mas também A maior Força Que pode Escravizá-lo O Arcano Número 15 Significa O trabalho Com o demônio O processo De dissolução Do eu O Éden É o próprio Sexo E a besta Interna O eu Psicológico Que nos fecha Passagem Para o Éden Está A porta Do sexo Afim De convidar-nos A ejaculação Do licor Seminal Ou para Desviar-nos Dessa porta Fazendo-nos Ver Escolas Teorias Seitas E etc Letra hebraica Samek Horário Sexta Hora De Apolônio Aqui É necessário Manter-se Quieto E imóvel Por causa Do temor Isto Significa A prova Terrível Do guardião Dubral Ante a qual Se necessita Muita Coragem Para Vencê-lo Axioma Transcendente Fizeram-me Guarda De Vinhedos E meu vinhedo Que era meu Não guardei Elemento De predição Promete Controvérsias Paixões Fatalidades Prosperidade Por via Da legalidade E da fatalidade Afetos Nocivos Para quem O sente E para quem A causa Deles Ânsias Veementes E situações Violentas Capítulo 102 Arcano Número 16 O Arcano Número 16 A saída Do Éden Coincide Com Arcano 16 Deve-se Entender O Éden Ou Paraíso Como Próprio Sexo Saímos Pelas Portas Do Sexo E Só Por Ele Retornaremos O Arcano 16 É Muito Perigoso É Necessário Despertar A Consciência Para Não Andarmos Cegos Os Cegos Podem Cair Ao Abismo O Iniciado Que Derrama O Vaso De Hermes Cai Inevitavelmente É Terrível A luta Entre Cérebro Coração E Sexo Se Se Sexo Domina O Cérebro A Estrela De Cinco Pontas O Pentagrama Fica Invertido E O Homem Com Cabeça Para Baixo E Suas Duas Pernas Para Cima É Precipitado Ao Fundo Do Abismo Cai Fulminado Com Com A Grande Obra Do Pai Letra Hebraica Chaim Horário Sétima Hora De Apolônio O Fogo Reconforta Os Seres Inanimados E Se Algum Sacerdote Homem Suficientemente Purificado O Rouba E Logo Projeta Se O Mistura Ao Olho Santo E O Consagra Logrará Curar Todas As Enfermidades Apenas Aplicando Na Parte Afetada O Iniciado Vê Aqui Sua Fortuna Material Ameaçada E Seus Negócios Fracassam Axioma Transcendente Luz Ao Amanhecer Luz Do Meio Dia Luz Do Anoitecer O Que Importa É Que Seja Luz Elemento Depredição Promete Acidentes Imprevistos Tempestades Comoções Mortes Benefícios Por Conceitos De Circunstâncias Boas E Más Reciprocidade No Amor E No Ódio Na Indiferença E No Ciúme Na Traição E Na Lealdade Capítulo 103 Arcano Número 17 O Arcano Número 17 A Estrela De Oito Pontas Representa Sempre Vênus O Luseiro Da Manhã No Arcano Número 17 Encontramos A Iniciação Venusta O Símbolo De Vênus Nos Mostra Que O Círculo Do Espírito Deve Estar Sobre A Cruz O Sexo Isto É Sexo Sobre Controle Do Espírito O Sinal Invertido Representa Que O Espírito Está Dominado Pelo Sexo Letra Hebraica Fé Horário Oitava Hora De Apolônio As Virtudes Astrais Dos Elementos Das Sementes De Todo Gênero Axioma Transcendente Alguns Homens Pedem Sinais Para Crer E Outros Pedem Sabedoria Para Obrar Mas O Coração Esperançoso Tem Tudo Em Suas Esperanças Elemento De Predição Promete Intuição Sustentação Iluminação Nascimentos Breves Aflições E Breves Satisfações Enfados E Reconciliações Privações Abandonos E Ganhos Capítulo 104 Arcano Número 18 O Arcano Número 18 A Síntese Cabalística Do Arcano 18 É 1 Mais 8 Igual A 9 Nona Esfera O Sexo Se Somarmos 9 Mais 9 Igual A 18 Nele É Um Equilíbrio Um 9 É o Aspecto Positivo E o Outro É o Aspecto Negativo Mas em si Mesmo O 18 Resulta Negativo Nefasto Os Inimigos Secretos Do Arcano Do Crepúsculo Pois No Trabalho Da Nona Esfera É Preciso Lutar Demasiadamente Porque Devemos Aprender A Sublimar A Energia Sexual Aqui Está A Clave Ou Chave De Todos Os Impérios No Arcano 18 Encontramos Os Perigos Da Iniciação Os Inimigos Ocultos E Secretos Que Se Propõem A Danificar A Iniciação A Luta Subterrânea Nos Domínios Da Nona Esfera No Arcano 18 Precisamos Travar Sangrentas Batalhas Contra Os Tenebrosos A Loja Negra O Abismo A Tentação Os Demônios Que Não Querem Que O Iniciado Escape De Suas Garras Esta É Senda Do Fio Da Navalha Esta É Senda Que Está Cheia De Perigos Por Dentro E Por Fora Como Diz O Venerável Mestre Sivananda Nos Mundos Internos Os Tenebrosos Do Arcano 18 Atacam Estudante Violentamente No Terrível Arcano 18 Encontramos A Bruxaria De Tessalia Aí Está A Cozinha De Canidio Cerimônias Mágicas Eróticas Ritos Para Fazer Se Amado Perigosos Filtros E Etc Devemos Advertir Os Estudantes Gnósticos De Que O Filtro Mais Perigoso Que Os Tenebrosos Usam Para Tirar O Estudante Da Senda Do Fio Da Navalha É O Intelecto Letra Hebraica Tzad Horário Nona Hora De Apolônio Aqui Nada Terminou Ainda O Iniciado Aumenta Sua Percepção Até Ultrapassar Os Limites Do Sistema Solar Mais Além Do Zodíaco Chega Ao Umbral Do Infinito Alcança Os Limites Do Mundo Inteligível Revela-se A Luz Divina E Com Isso Aparecem Novos Temores E Perigos Estudo Sobre Os Mistérios Menores As Nove Arcadas Pelas Quais O Estudante Estende Subir Axioma Transcendente Seja Tua Caridade Celeiro Inesgotável E Tua Paciência Não Menos Inesgotável Que Tua Caridade Elemento Elemento Predição Promete A Instabilidade E A Inconstância Ciladas Confusão Mudanças Situações Incertas Longas Deliberações Obstáculos Inesperados Resultados Tardios Triunfos E Fracassos Aparentes Capítulo 105 Arcano Número 19 O Arcano Número 19 Na Cabala De Predição Promete Vitória Total Seja Com Esforços Próprios Ou Com A 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 É O Arcano Da Vitória Ou Seja Dos Êxitos Essa Vitória Se Relaciona Com Todos Os Aspectos Da Vida No Econômico Social Político Moral E Etc A Síntese Cabalística Do Arcano 19 É 1 Mais 9 Igual A 10 O 10 É Um Número Profundamente Sexual Aí Estão O Círculo E A Linha Os Mistérios Do Linga Nione Não É Possível Chegar A Autorealização Senão Mediante A Transmutação Da Energia Sexual No Arcano 19 Se Estabalhece Uma Grande Aliança Entre Duas Almas Homem E Mulher Devem Matar O Desejo Para Lograrem A Grande Aliança Para Realizarem A Grande Obra Letra Hebraica Kof Horário Décima Hora De Apolônia As portas do céu se abrem e o homem sai de sua letargia. Este é o número 10, da segunda grande iniciação de Mistérios Maiores, que permite ao iniciado viajar em corpo etérico ou em estado de ginas. Esta é a sabedoria de João Batista, a decapitação. Axioma Transcendente Toma a escuda de tua fé e avança com o passo decidido, seja a favor do vento ou contra todos os ventos. Elemento de Predição Promete o aumento de poder, êxito dos empenhos, sorte nos atos que se realizam, benefícios por esforços próprios e dos demais, heranças, clareza no que se deseja. Ou seja, fogo que consome o desejado. Capítulo 106 Arcano número 20 O Arcano número 20 é o da ressurreição dos mortos. Realmente, a ressurreição da alma só é possível por meio da iniciação cósmica. Os seres humanos estão mortos e só podem ressuscitar por meio da iniciação. Letra hebraica HESH Horário Décima primeira hora de Apolônio Os anjos, os querubins e os serafins voam com ruídos de asas. Ah, regozijo no céu, desperta a terra e o sol que surge de Adão. Este processo faz parte das grandes iniciações de mistérios maiores, onde só reina o terror da lei. Axioma transcendente Flor na macieira Fruto semeado no vinhedo em maturação Elemento de predição Promete escolhas harmoniosas, iniciativas afortunadas, compensações pelo bem e pelo mal, amigos fiéis que anulam a ação dos amigos traidores, ciúmes pelo bem que se desfruta, aflições por perdas. Capítulo 107 Arcano número 21 O Arcano número 21 pode-se representá-lo com a estrela pentagonal invertida, que representa magia negra. O Arcano número 21 é o fracasso, a insensatez, o louco do tarô. Aquele que trabalha na autorrealização está exposto a cometer loucuras. É preciso trabalhar com os três fatores da revolução da consciência. Primeiro, morrer. Segundo, nascer. Terceiro, sacrifício pelos demais. Transmutação Quando o cérebro perde o controle sobre o sexo, quando o sexo chega a dominar o cérebro, então a estrela de cinco pontas. O homem vai de cabeça ao abismo. Este é o pentagrama invertido, o símbolo da magia negra. Neste Arcano, o crocodilo indica com precisão o perigo. Letra Hebraica Shin Horário Décima segunda hora de Apolônio As torres do fogo inquietam. Esta é a entrada triunfal do mestre na felicidade sem limites do Nirvana. Ou renuncia à felicidade do Nirvana por amor à humanidade. E se converte em Bodhisattva de compaixão. Axioma transcendente Em seu segredo não entra minha alma, nem seu porto meu navio. Elemento de Predição Promete privação de algo do que se desfruta. Ofuscamento ao se tratar de conseguir o que se quer. Ruína no que mais invaidece. Perigo de isolamento. Presentes pérfidos. Promessas enganosas. Desilusões. Final de umas coisas e começo de outras. Capítulo 108 Arcano número 22 O Arcano número 22 é a coroa da vida. O regresso à luz. A encarnação da verdade em nós. A síntese cabalística do Arcano número 22 é 2 mais 2 igual a 4. Homem e mulher, fogo e água. O Iod-He, Val-He. Homem e mulher, falo e útero. Eis aqui o santo e misterioso. Tetra-grama-tom. O santo quatro. Letra hebraica. Tao. Horário. Existe uma hora treze. Que é a da libertação. Axioma transcendente. Sai o sol e se põe o sol. E outra vez volta ao seu lugar onde torna a nascer. Elemento de predição. Promete longa vida. Heranças. Distinções. Desfrute de deleites honestos. Rivais que disputam os afetos. Amigos que velam por nós. Obstáculos e aptidão para vencê-los. Situações incertas e contingências que as esclarecem. Consulta do tarô. Primeiro. Acender o altar ou usar três velas. Segundo. Colocar o pentagrama. Terceiro. Separar vinte e dois arcanos maiores dos menores. Quarto. Persignar-se e fechar-se com a estrela microcósmica. Invocar o Pai e pedir iluminação do Espírito Santo. Quinto. Embaralhar os vinte e dois arcanos maiores. Com a frente das cartas para baixo. Tirar um arcano maior e separá-lo sem vê-lo. Sexto. Embaralhar os cinquenta e seis arcanos menores. E tirar uma carta. Voltar a embaralhar e extrair outro arcano menor. No total, três cartas. Sétimo. Somar o arcano maior com o resultado da soma dos dois dígitos de cada um dos menores. Se o resultado é maior que vinte e dois, torna-se a somar os dígitos. O resultado final é a carta da predição. O resultado. Este se esclarece com a predição dos dois arcanos menores. Exemplo número um. O leão do mar do onze. O prodígio. Vinte e seis. Síntese oito. Proeminência. Quarenta e dois. Síntese seis. Resultado. Onze mais oito mais seis. Igual a vinte e cinco. Vinte e cinco. Igual a dois mais cinco. Igual a sete. Resultado sete. O triunfo. Resposta. Exemplo número dois. A retribuição dez. Intercâmbio trinta. Síntese três. Revelação cinquenta e nove. Síntese quatorze. Síntese cinco. Dez mais três mais cinco. Igual a dezoito. Resultado dezoito. O crepúsculo. Resposta. É necessário conhecer. os vinte e dois arcanos. Depois que se os conheça. Se usará a parte prática de predição. Inteligentemente. Em casos de muita importância. É necessário conhecer. O significado da predição. Colocam-se as cartas do ponto de vista. Astral. Matemático. Pede-se ajuda do Espírito Santo. Usa-se o número. A matemática. Todas as leis estão feitas por números. Medida. E peso. Muitas pessoas usam tarô. De forma empírica. Por isso fazem mal. A última coisa que se ensina na predição cabalística. Para que usemos os números sabiamente é preciso estudar, compreender o significado de cada carta. Fim. A última coisa que se ensina na predição cabalística. A última coisa que se ensina na predição cabalística.